Olá, estou aqui para vos apresentar algo inovador, que é o Master Marketing Digital 360, certamente já ouviram falar. Ele consiste no Master em Marketing Digital, precisamente, em que tem a componente ou a possibilidade de poderem fazer totalmente online, aos dias e horários que quiserem ou ao seu ritmo, ou pode fazer com aulas presenciais, em que também tem a possibilidade, caso falte alguma aula ou não possa aceder, pode vê-la em direto, através do seu computador ou smartphone, ou ver a gravação. Portanto, nunca perde as aulas. Para além disso, ou como se isto não bastasse, que é um formato realmente único e inovador, para além disso, existe uma componente de suporte profissional, ou seja, todas as suas questões que vai ter sobre estas 18 áreas do Marketing Digital que vamos abordar, vai ter a possibilidade de colocar as questões diretamente a mim, que sou o formador, ou então a nossa equipa, portanto, temos também uma equipa que vai estar a gerir a parte administrativa, suporte técnico e outros assuntos, vai ter os contactos dessas pessoas e pode colocar também as suas questões. Portanto, tem a garantia de que nunca vai ficar sem resposta, ou se há algum aspecto que está a implementar, seja na sua empresa ou como freelancer está a prestar serviços, tem sempre uma equipa a quem pode recorrer para colocar questões. Uma equipa com experiência e que trabalha nesta área todos os dias. Para além disso, existe um conjunto de recursos que tem acesso, nomeadamente, à nossa plataforma com todo o material, há uma aplicação que desenvolvemos exclusivamente para alunos, em que eles podem, através da aplicação, aceder a todo o material, vai receber também, em suporte físico, as aulas mais importantes, em DVD ou em Blu-ray, portanto, pode escolher como é que quer receber, vai receber também uma pendrive com o material complementar de apoio e também um livro físico impresso, um livro sobre o Marketing Digital 360. Para além disso, vai receber ainda muito mais material, como um dossiê, etc. Eu gostaria de apresentar rapidamente em que é que consiste também este curso, portanto, através de um PDF, que já está aqui atrás de mim, para vos mostrar esta informação. Eu estou no site marketingdigital360.blog, podem aceder a este endereço e basta ir ao menu Master, e depois acedem a download de PDF, download PDF, e vão aceder a este PDF, que podem fazer download, basta fazer scroll, têm aqui a opção download e guardam no vosso computador, esta opção aqui. Eu vou passar, portanto, este PDF para vos mostrar em que é que consiste, portanto, resumidamente, portanto, depois, se vocês quiserem ver, com mais detalhe podem ver, mas, resumidamente, vou explicar como é que funciona. Portanto, logo na primeira página, tem uma abordagem simples sobre o Marketing Digital, portanto, profissional, prático e eficaz, portanto, é o nosso slogan, que reduz muito bem, e a nossa proposta é, realmente, com esta abordagem prática e eficaz, que possam recuperar rapidamente o investimento que foi feito nesta formação, precisamente por isso, porque pode, pode seguir a sequência, ou então, pode ir diretamente àquele módulo que lhe interessa mais, visto que, neste momento, já todas as aulas estão disponíveis para poderem consultar as aulas, a componente online, e depois as presenciais vão decorrendo de Outubro a Março, começam no dia 4 de Outubro e terminam no dia 31 de Março. Estão a ver aqui, nesta imagem, o material que vão ter acesso, como podem ver, dossiers, DVDs ou Blu-ray, uma esferográfica personalizada com touch, portanto, podem usar para trás, vão ter vouchers de vários serviços, e também a pendrive e o próprio livro. Depois tem aqui um programa detalhado, que podem ver aqui, portanto, temos o, divido-se em 6 áreas, é o Estratégia e o Website, que ramifica em plano de Marketing Digital, Website Profissional, E-mail Marketing Landing Page, e também Loja Online, depois temos o módulo Google Marketing, que tem Sunshine General Optimization, para aparecer nos resultados de pesquisa, Sunshine Advertising, Publicidade, e Analítica e Retorno, ou seja, utilizar o Google Analytics e outras ferramentas da Google, como o Air Master Tools e outras. Depois tem o módulo Mobile Marketing, o Mobile Marketing, sobre como é que se faz um site mobile, ou como é que se prepara um site para funcionar no mobile, como desenvolver uma aplicação mobile, mesmo que é uma personalidade de programação, como fazer facilmente uma aplicação, e outras ferramentas de mobile, como Releva Aumentada, e outras técnicas. Depois o Facebook Marketing, é incontornável, redes sociais, como o Google+, o Twitter, o Slideshare, o LinkedIn, o Pinterest e outras. Depois, integração entre as redes e técnicas avançadas para pedo-amarelas. Depois temos o módulo Video Marketing, que ramifica em criar vídeos facilmente, sem perceber nada de vídeo, como é que podem criar vídeos. Preparar e otimizar o vosso canal do YouTube, e uma produção profissional, ou seja, mesmo sem grandes conhecimentos, como é que podem ir, por exemplo, criar um estúdio com um orçamento muito baixo, como produzir com softwares mais profissionais, mesmo não sendo profissionais da área. Portanto, damos orientações simples para isso. Depois também, temos o outro módulo, que é Conteúdos e Ferramentas. Por um lado, a criação de conteúdos, técnicas de criação de conteúdos, técnicas multimédia, e depois o cláudio e ferramentas de produtividade. Portanto, são 18 módulos, está aqui resumido neste quadro, para ter uma ideia. Mais à frente vou-vos mostrar que existe um programa detalhado, para poderem consultar. Podem ver na página seguinte os benefícios. Nós reunimos aqui os 6 principais benefícios, que se resumem a melhor estratégia digital para o seu negócio, aparece em destaque no método de pesquisa Google, torna o seu negócio mobile, compatível com smartphones e tablets, aumentar o Facebook e comunicar eficazmente, ou seja, ter também mais alcance, o vídeo é meio mais completo para a comunicação digital, portanto, como é que vocês podem postar no vídeo, e criar conteúdos atrativos. Os conteúdos é sempre muito, muito importante no marketing digital. Vou explicar aqui a nossa metodologia, portanto, tem aqui este gráfico, que resume também, mais uma vez, neste caso ainda mais consumido, os módulos que vão ser abordados, são 18 áreas do marketing digital. Depois temos aqui também 8 razões porque é que devem escrever nesta formação, as ofertas exclusivas para os alunos master, como no livro, DVD, vouchers, oferta publicizada em Google, enfim, e mais coisas. É livre para fazer ao seu ritmo e quando desejar, portanto, para aumentar resultados. Tem suporte e consultoria personalizados, incluído, portanto, via eletrónica. Pode ver no computador, no smartphone ou no tablet, todas as aulas, sejam as presenciais ou as online. Se for as presenciais e não está na versão presencial, pode ver em direto ou na gravação em qualquer lado. Um formador certificado e especializado, com várias certificações. Serviços já estão para retorno excepcional, ou seja, existe a possibilidade de nós podermos fornecer o serviço, prestar o serviço a um valor especial para estes alunos. Ou seja, vamos supor que está no modo de fazer o website e que diz, aprendeu como é que se faz o site, mas diz, não, quero que vocês façam. Nós fazemos uma proposta muito especial para alunos master, ou, por exemplo, precisa criar vídeos ou criar aplicações. Todos estes serviços que nós ensinamos também fazemos e sabemos fazer. E, portanto, pode sempre optar que sejamos nós a fazer, prestamos esse serviço em condições muito especiais. Pode avançar nos módulos que desejar. Se quiser, pode fazer a sequência que quiser dos módulos. Apesar de nós termos uma sequência definida e que tem uma lógica, pode começar por um módulo que está mais à frente, porque os materiais já estão disponíveis. E pode começar já online e o presencial pode fazer depois. Portanto, ou começar já online faz com que depois vá às aulas presenciais muito mais bem preparado, colocar questões ainda mais bem fundamentadas para tirar ainda mais partida das aulas presenciais. Existem aqui vários vídeos de apresentações, vídeos de testemunhos, fotos de muitos eventos que temos realizados. Já realizamos mais de 100 eventos por todo o país, eventos de sensibilização, de formação. Portanto, pode ver aqui, tem aqui um link que pode ver essa informação. Alguns dos testemunhos, temos cerca de 100 testemunhos gravados em vídeos que podem ver no nosso canal e que há alguns testemunhos em texto. Depois tem aqui algumas questões frequentes, por exemplo, se é necessário ter algum pré-requisito em específico para fazer este Master. Não é nenhum necessário específico em termos de programação ou conhecimentos de marketing, não é necessário, porque temos uma linguagem simples, clara, objetiva. E apesar de irmos do básico ao mais avançado, partimos sempre do pressuposto que estamos a começar do essencial. É possível inscrever alguns módulos individualmente? Sim. Vamos supor que diz, eu não quero fazer Master todo, quero fazer um módulo, quero fazer dois, ou quero que vocês me desenhem um programa personalizado para aquilo que eu preciso. Fazemos isso. Naturalmente que terá um valor ajustado. Temos seminários também. Pergunto aqui qual o valor acrescentado de seminários? Temos também seis seminários com outros profissionais, muito experientes e referências na armadilha digital, em que vai haver sempre um seminário todos os meses, online e em direto também, em que podem participar. E depois há aqui uma outra questão. A área digital está sempre em evolução, como posso estar atualizado? Aqui mais uma razão que diferencia este Master é que tem atualizações durante um ano grátis. Ao contrário, por exemplo, faz uma pós-graduação ou um mestrado, faz e está concluído. Passado um ano, se for em marketing digital, já está desatualizado. Durante um ano tem atualizações grátis. Para além disso, tem sempre acesso a todos os nossos grupos e páginas e sites que todos os dias divulgamos novidades. Portanto, estando junto connosco, tem sempre acesso às últimas novidades que partilhamos. Até temos programas semanais em vídeo. Depois que o material de apoio vai receber, também já referimos, existe limite de faltas. Uma vez que pode assistir às aulas, recuperar as aulas que faltou, as presenciais, pode sempre recuperar. Depois, como é que recebe o suporte personalizado? Pode ser por fóruns na plataforma, por e-mail, por chat, presencialmente, por telefone. Portanto, como este é um Master Premium, tem todas estas possibilidades. Depois, como é que funciona a plataforma de ensino? Portanto, acede à plataforma, no seu telefone, smart ou computador. E pode aceder aos vídeos, aos slides, PDFs, e-books e todo o material que está lá disponível. Aqui depois explica também o que são os serviços extras, são os serviços que nós podemos prestar. Como é efetada a avaliação? Normalmente é por teste e trabalho prático. Se deve optar por e-learning ou be-learning. Portanto, quais são aqui as diferenças? O e-learning é totalmente online. E o be-learning tem também aulas presenciais. Tem uma boa base de aulas presenciais. Além do presencial, existe networking, tem o almoço, tem os coffee breaks, tem um business drink no início, tem um jantar de final de curso. Portanto, a componente presencial tem um reforço muito grande, realmente nesta ligação presencial que acaba o seu benéfico para todos. E depois, como é que se pode preparar para a avaliação? Muito simples. Portanto, a plataforma tem todos os materiais para isso. Depois tem aqui um percurso formativo que pode ver qual é que vai ser o seu percurso ao longo de toda a formação. Portanto, aqui neste percurso pode ver os módulos, pode ver o que é que tem que preparar, o que é que tem que fazer, quando é que começa, quando é que acaba. Portanto, é um percurso muito interessante. Depois tem aqui um programa resumido, em que, apesar de ser resumido, já é muito mais longo que o anterior, em que pode ver aqui de todos os 18 módulos que falamos, tem tópicos que aborda cada um dos assuntos. Portanto, são várias páginas que explica detalhadamente o programa. Para quem tiver esta questão, pode ver aqui detalhadamente. Depois tem aqui um cronograma. Portanto, temos duas turmas em abertos. A turma A já está quase concluída e por isso que é turma da manhã. Isto vai decorrer aos sábados de manhã. Por isso, quem quiser inscrever, ainda pode inscrever para a turma da tarde, das 15 às 19. E, portanto, tem aqui o vosso cronograma. São três sábados por mês. É muito fácil. Começa dia 4 de outubro, três sábados por mês. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. E, portanto, tem aqui a possibilidade de ter um sábado de pausa todos os meses, o que é interessante também, para não ser, enfim, exaustivo. Aqui tem alguns serviços extra que disponibilizamos. E, depois, tem aqui uma tabela comparativa das possibilidades que tem entre poder fazer o Master totalmente presencial, o que é que tem acesso. Portanto, está aqui tudo explicado, tudo o que tem acesso. Se fizer online, qual a diferença? Se fizer por pac de módulos. Pac de módulos é, por exemplo, dos... Temos seis áreas. Pode adquirir só uma dessas áreas, que vem já com três módulos. Ou, então, se quer só um módulo, ou módulos ou rules, também o que é que tem acesso. Portanto, e tem aqui os valores, também, pode consultar. Portanto, está muito claro quais são as diferenças entre um e onde. Depois, o local vai decorrer no Hotel Olideine, em Vila Nova de Gaia, e aqui com as respectivas datas. Tem aqui as informações, tem os contactos, tem valores. Podem pagar apostações também, até 12 meses. E tem aqui também os nossos contactos e os nossos parceiros, para poder consultar. Portanto, espero que tenha sido bastante elucidativo esta nossa apresentação, sobre este Master, é um produto único. Sugiro que pesquise também outros produtos, vai chegar a essa conclusão, por um valor muito inferior em relação àquilo que oferece, ao valor que oferece. É um valor muito, muito atrativo e que consegue recuperá-lo com facilidade. E por isso é que reunimos este programa, que é o resultado também da nossa experiência em muitos anos de formação presencial, mais de 10 anos de formação presencial, e também de alguns anos de formação online. E porque também como prestamos consultoria a empresas, foram-nos pedindo muito serviço e formação e consultoria agregada, e portanto, o desenharmos este Master, é um resultado de dar resposta, realmente fruto da nossa experiência, e também com os nossos clientes, chegamos à conclusão que esta sequência e este conhecimento é muito importante. E qualquer empresa, desde uma empresa que está a iniciar, uma Startup, uma PME, um Freelancer, ou alguém que quer lançar o seu projeto, tem uma ideia, quer lançar, tem aqui um programa que vai acompanhar este processo para toda a componente do digital, que é fundamental hoje em dia, seja qual for o negócio. Se tiver lá uma questão, pode ligar-nos, pode-nos telefonar, pode enviar e-mail, ou nos chats, por exemplo, no nosso site, estamos ao vosso dispor. Muito obrigado e contamos consigo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri